Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o comentarista de segurança da Rede Record de Televisão, Renato Lombardi. Lombardi, muito bom dia. Obrigado pela sua ajuda sempre aqui junto com a gente. O que você avalia diante de todas essas circunstâncias? Existe realmente a suspeita de que policiais possam ter executado esses garotos? Eles foram levados para uma emboscada, sem nenhuma dúvida. E existe a suspeita porque no local recolheram cartuchos .40. Mas os criminosos não usam .40 também? A polícia militar usa, a polícia civil usa, os criminosos também usam. Três deles eram suspeitos de terem participado da morte de um policial. Eles foram atraídos para esse local através de uma página do Facebook que não existe mais, simplesmente não existe. Eles estavam trocando informações com duas garotas. Depois que eles saíram para ir para Ribeirão Pires, simplesmente a página sumiu. Por isso a polícia está pedindo ao Facebook para que informe quem abriu a página. Porque acredita-se que existe uma mulher que exatamente ela foi utilizada. Foi uma isca. Foi usada, foi usada. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que são cinco. Nenhuma. Por quê? Encontraram uma fralda geriátrica ali, um deles era cadeirante. Encontraram o relógio de um outro. Duas camisetas iguais. Agora, você percebe que quem levou os corpos para esse lugar conhece muito bem o lugar. Abriram uma cova rasa e jogaram um cal por cima, que a decomposição fica muito mais rápida, para exatamente eliminar qualquer dúvida. Me faz lembrar isso, sabe o que, César? O caso do menino Bernardo de Porto Alegre, quando ele foi enterrado e também jogaram um cal em cima, que era para se livrar do corpo. Agora, os garotos... Mas aí não era a polícia, não é uma técnica exclusiva da polícia. Então, não, não. É técnica de quem conhece a decomposição rápida. Agora, não estou acusando a polícia. Ninguém vai acusar a polícia. Não dá para acusar a polícia por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Acontece que eles estavam envolvidos com crimes. Mas não interessa. Eles já tinham... Todos eles pagaram. Todos pagaram. Ah, porque nós vemos uma insegurança tão grande aqui que querem que se elimine as coisas aqui. Nós não temos pena de morte aqui. Deveríamos ter, para alguns crimes, prisão perpétua. Eu sou favorável. Eu também. Mas, pode ter sido o quê? Uma emboscada por uma briga de tráfico? Pode. Pode ter sido uma emboscada por briga de quadrilha? Pode. Pode ter sido uma emboscada porque policiais resolveram matar? Pode. Tudo isso é um leque que está aberto. O que não pode é ficar uma situação sem se esclarecer a morte. Porque você tem cinco jovens que foram... Um deles, inclusive, foi o motorista, que foi contratado. Esse não tinha nada com a história com os outros quatro. Então, não dá porque nós não podemos deixar para lá. Não dá para banalizar. Está banalizado isso. Agora, a Samara disse agora que pode demorar 30 dias. Então, mas o que acontece com a polícia durante esse tempo? Eu explico o porquê. A partir do instante em que só se houver o reconhecimento oficial, aqui as pessoas podem dizer o seguinte, não, aquele é o corpo do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Mas demora 30 dias, Lombardi? Não, tem o DNA. Então, mas só que aí... O dentista não pode ajudar? A arcada dentária, sim. Tem o DNA que demora muito. Mas se houver um pouquinho de empenho, o que não houve no começo, porque no começo se registrou o caso como desaparecimento. A polícia demorou duas semanas para começar a investigar. Agora, se tiver empenho, isso sai e uma semana sai. Agora, Lombardi, isso pode existir aí. A gente já sabe que tem sempre uma rixa entre a polícia civil e a polícia militar. No caso, elas se unem para tentar esclarecer isso ou não? Não, tanto é que a corregidora da polícia militar está envolvida na investigação. Porque essa gravação de um dos garotos, ele usa uma gíria bem de criminoso, aquela gíria aqui. Mas é uma gíria que muito se usa em baile funk. E ele diz que eles foram parados. A polícia militar está fazendo levantamento para saber se tinha algum carro. Porque os policiais militares, quando saem com o carro, eles são obrigados a dar localização. Não só isso, um outro detalhe. Ele fala que é uma blitz. Quando é uma blitz, eles não têm um planejamento de blitz? Vão fazer uma blitz em tal lugar, assim, 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 assim? Isso pode ser uma falsa blitz. Não, uma falsa. Mas não tem que ser colocado o planejamento. Às vezes, na grande maioria das vezes, sim. Mas se você está em movimento... Você pode decidir ali de qualquer momento. Sim, você está em movimento entre uma avenida e outra. Então, não há necessidade de você, de um policial dizer, olha, eu estou perseguindo. Não, ele para, então é só para averiguar depois, para saber. Agora, ali não, ali tinha destino certo, lugar certo, está tudo certo. Abriram uma cova, enterraram quatro aqui, depois localizaram um outro distante. Não dá para aceitar isso. Agora, será que não tem nenhuma testemunha? Ninguém viu nada? Então, sim. No Rodoanel eles foram para dizer, muito movimentado ali, Lombardi. Outra coisa que me chama a atenção, que se fossem criminosos comuns, o carro seria incendiado. Você elimina qualquer prova no carro, só que a perícia demorou para se fazer a perícia, porque se a perícia for bem feita dentro do carro, você encontra impressões digitais. Ah, mas tem dos ocupantes. Claro, mas tem de outras pessoas. Só que demoraram duas semanas para fazer a perícia. O carro foi encontrado no Rodoanel. Eles foram encontrados... Então, César, eu queria levar para a população o seguinte, olha, não dá para a gente tentar dizer que eles eram envolvidos em crimes e deixa para lá. Não, não deixa para lá não, porque qualquer um de nós amanhã, qualquer parente de nós pode estar envolvido nessa história. Então, é preciso esclarecer isso. São cinco pessoas que morreram. Cinco jovens que morreram. Que tenham todos os antecedentes que fossem. Mas é necessário empenho. Se tiver empenho, a polícia vai chegar lá. Ô, Lombardi, antes de me despedir de você, você tocou num assunto aqui, eu quero, até para aqui eu possa prestar mais atenção, e o público de casa também, colocar novamente a gravação do áudio que você falou, que parece que tem uma gíria aí. Então, vamos ouvir, vamos ouvir aqui de novo, vamos lá. Acabei de tomar em quadra ali, as polícias estão me esculando, já não vai ter como encostar aí nas duas pistas, não, mano. Isso é louco, o bagulho está louco. Ó, tem um detalhe aqui, eu não sei se eu vou encostar nas duas pistas, eu converso para você que eu não sei que tipo de gíria é essa. Vou encostar nas duas pistas. E as polícias estão me enquadrando. Então, estou meio esculacho aqui, quer dizer, o policial quando vai, ele... Agora, é difícil acusar a polícia? É, claro, é difícil acusar a polícia. É difícil porque tem ponto 40? É, é de que todo mundo tem ponto 40. Mas tudo indica, por isso que a polícia civil, através do departamento de homicídios aqui em São Paulo, precisa investigar para saber quem é o policial que foi morto. Quais são os três que estariam envolvidos, suspeitos na morte desse policial? Quem são... Onde trabalhava o policial? Isso tudo precisa ser levantado, esclarecido, para que nada fique sem nenhuma resposta. Ok. Vou repetir só para terminar aqui. Eles estavam envolvidos com crimes? Estavam. Tinha um envolvimento com roubo, com homicídio, mas isso não leva à execução. Não existe pena de morte nesse país, gente. Apesar de que existe, sim, de outra maneira, mas não nessas condições. Ok, Lombardi, muito obrigado. Bom dia, César. Sempre um prazer e uma alegria ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado mesmo.